e tudo bem amigos e aí tudo bem com vocês olha só gente adquiri um mousepad da forte track speed é um mouse um mousepad naquele tapetinho que a gente coloca embaixo do mouse né muito bacana muito legal muito top de linha só que ele me trouxe um probleminha né a sensibilidade do mouse aqui ficou muito muito rápido ficou muito cara ficou até difícil para mim controlar o mouse porque realmente ele ficou muito eficaz aqui muito então eu preciso diminuir a sensibilidade né porque o outro mousepad que eu tinha era muito ruim e eu mexer que eu descobri que para chegar até essa configuração é muito é bem distante mesmo se é bem longe você tem que ir né então vou ensinar para vocês aí a como aumentar ou diminuir a sensibilidade do mouse aqui ó da setinha do mouse tá vamos lá bandeirinha mas antes deixa eu pedir para que você inscreva-se no canal inscreva-se aqui no nosso canal canal seja bem-vindo angelo rios oficial bandeirinha tecla windows vem aqui ó tá vendo configurações abrir essa tela você vem aqui ó em a cadê 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 deixa eu lembrar porque eu fui achei agorinha e já esqueci eu acho que aqui ó dispositivos mouse olha aqui ó mouse aí você vem aqui ó opções adicionais do mouse pronto tá vendo é bem aqui ó aqui você controla ou fica mais rápido mas a velocidade né vou aplicar aqui ó ou você coloca aqui mais rápido e fica mais rápido tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo aqui tem outras configurações também que você pode mexer o ponteiro como o meu ponteiro aqui é personalizado né aqui tem outras opções aí ó tá e aqui ó é bem aqui aliás ó ó tem que ele ficou mais rápido ó ó e aquele ó ó como é que ficou mais lento ó é bem aqui ó opções de ponteiro tá deixa eu voltar aqui aqui nossa nossa ficou muito difícil assim para mexer e deixa eu colocar aqui aí aqui tá demais deixa eu voltar aqui bom então não é aqui não é botões aqui é configuração do botão né para você apertar é aqui ó opções do ponteiro vamos é vamos refazer aqui ó acho que assim tá bom para mim não vou colocar aqui vamos refazer vamos refazer então ó aqui ó bandeirinha tecla windows configurações vem aqui vem aqui a dispositivos mouse opções adicionais do mouse opções do ponteiro pronto beleza aqui você controla a sensibilidade do ponteiro do mouse aqui ele vai ficar mais rápido mais lento igual você viu aí gostou desse vídeo inscreva-se aqui no nosso canal seja bem-vindos e eu volto aí com mais alguma dica aí para vocês valeu gente valeu galera tchau